Boa tarde a todos os vereadores e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, TV Câmara e logo mais pela rádio Uniara. Inicialmente eu agradeço a Deus pela oportunidade por ter sido vereadora por duas décadas. Sou grata, não pelo tempo em si, mas por permitir me dedicar a população araraquarense tão intensamente. Quando eleita pela primeira vez, aos 29 anos de idade, sendo a mulher mais jovem a ocupar uma cadeira nesta Câmara, obtive 1.254 votos e pude dar sequência ao legado do meu querido e saudoso pai Elias Damos, pessoa honesta, íntegra e de reputação ilibada, que muito contribuiu para esta cidade. Já na segunda legislatura que disputei, fui a segunda vereadora com mais votos, 2.524. O reconhecimento do meu trabalho sempre me fez estar entre os parlamentares com mais votos. Como mulher, com o maior tempo de mandatos já conquistados num cargo eletivo na história de nossa cidade, almejamos e conseguimos melhor qualidade de vida a toda a população, seja no âmbito da saúde, meio ambiente, segurança, educação, cultura, causa animal, além de zeladoria. Cobramos diuturnamente o poder executivo, sem esmurecer nem um minuto. A Câmara Municipal, ao longo desses 20 anos, foi minha segunda casa. Inúmeras pessoas passaram por aqui, cada qual com o seu jeito e modo de trabalhar. Porém, nunca precisei atacar ninguém para me beneficiar e eleger. Nunca houve mácula de corrupção em meu histórico. Sempre fiz campanhas limpas e, o mais importante, sempre pautei meus mandatos com a verdade, lisura e transparência. A cada eleição disputada, as vitórias foram reflexos dos árduos trabalhos desenvolvidos em prol da população e nunca baseados em promessas. A democracia é um sistema legítimo, onde as pessoas definem quem as representarão e é natural que queiram mudanças. Essa campanha eleitoral foi bastante atípica. Estamos em plena pandemia mundial e, por conta disso, mudanças foram feitas pela justiça eleitoral, que dificultaram a votação. Batemos os recordes de absenteísmo eleitoral. Enfrentamos muitas fake news, onde diversos interesses se aproveitaram da ignorância de parte da população sobre temas importantes e passaram a acreditar em verdades. Encerro este ciclo com a cabeça erguida, com a consciência absolutamente tranquila, da forma mais serena possível, sem demagogias. Com toda a humildade, digo que deixo um legado a esta cidade, pelas inúmeras conquistas e benefícios trazidos. Agradeço a minha família, ele ao meu namorado, por ter compreendido a minha ausência física em muitos momentos e pela força que me deram durante todos esses anos. Em nome do Fernando e Marcos, meus competentes assessores, agradeço a todas as pessoas que passaram pelo nosso gabinete e que verdadeiramente se dedicaram ao bem de servir à população. Desejo muito sucesso nessa empreitada ao prefeito Edinho Silva, aos parlamentares eleitos e externos meus cumprimentos aos vereadores que compuseram essa legislatura, que trabalharam e se empenharam para a população, mas que também não tiveram êxito nestas eleições. Por fim, expresso a minha gratidão a todos os meus amigos e eleitores que confiaram em meu trabalho durante 20 anos de mandato no legislativo, em Araraquara. Muito obrigada pelas mensagens de apoio, demonstrando assim a amizade verdadeira. Muito obrigada a todos.